A gente teve uma ideia aqui que foi o seguinte, um dos bônus que a gente tinha colocado para quem entrou no programa Método Quick Scan foi cinco sessões de consultoria aqui com o pessoal da nossa equipe, comigo, com os sócios aqui da Estradi ou com outros consultores especialistas para ajudar você efetivamente a estruturar um plano profissional no mesmo dos moldes que a gente costuma fazer aqui para os nossos clientes. E aí assim, essas cinco já esgotaram na verdade, então realmente já foram que outros gestores aí já têm esse acesso. E o que a gente pensou foi o seguinte, a gente quer fazer tipo um concurso aqui. E aí como vai funcionar? Me manda uma mensagem com o seu case, o seu caso. O que seria o seu caso? O que te motivou ou o que te motiva a entrar para o programa Método Quick Scan? Se você for um dos escolhidos, a gente vai escolher mais três pessoas, sim, vou escolher mais três cases aqui na verdade para poder participar e ganhar também essa consultoria. Então só essa consultoria, ela tem um valor aí de R$3.500 ou R$4.000, tá? Os cinco primeiros ali ganharam e quem está entrando agora, ou mesmo você que já entrou no programa mas não foi uma das pessoas contempladas com o bônus, pode me mandar também o case e você vai ser uma das pessoas que vai concorrer, tá bom? Eu vou divulgar aqui todo mundo que mandou o case efetivamente e vou divulgar depois também os ganhadores, tá? Então manda, sim, pelo canal de comunicação que você quiser. Ou andré.com.br, ou me manda aqui no Telegram, me manda no WhatsApp, me manda na rede social que você tiver lá. Manda, a gente vai receber aqui da equipe, eu vou compilar essas informações. O que eu quero saber? O que motiva você a entrar no programa Método Quick Scan, tá? Eu quero saber quais são os seus objetivos. E a gente vai escolher ali o melhor estudo de caso. Vou te dar alguns exemplos. Tem pessoa que está entrando aqui para o programa que é gestor de TI e efetivamente quer parar lá de apagar incêndio, quer trabalhar de forma mais estratégica e precisa provocar a diretoria para poder fazer essa mudança. Tem pessoa que entrou aqui no programa que é consultor especialista em TI, tem uma pequena consultoria em TI e quer passar a prestar esse tipo de serviço para outros profissionais. Tem gente que está entrando aqui para o programa que não é de tecnologia, é uma pessoa mais de negócios, mas quer fazer uma transformação na TI lá dentro da empresa. Então, assim, me conta a sua história, a gente vai escolher aqui as três mais interessantes aí. Vamos ganhar também a consultoria, tá bom? Então, fica à vontade. O canal que você achar melhor, me manda e depois eu divulgo aí o resultado. O canal que você achar melhor, me manda e depois eu vou te dar um comentário.